Deputado Senatê Adérito Guda Costa, e durante a assumir posição, reivindica a Comissão B, a vontade de resignar-nos em posição. No Nefobib, a deputado Cira, a bancada maioria, reivindica a PLP, Freitlin, o conto, atua a presença da instituição. No Rio, o presidente foi substituir-nos em fato. Deputado Senatê, mas comissões rito e o Parlamento quase ralou na mudança da estrutura, mas a única Comissão B, a proposta da instituição, também, a nessa atuída, atua a coopera a bancada maioria, o de ralo a instituição. No Rio, o presidente foi, atua a liderar a Comissão refera com mais técnico do que política. Tamba a Comissão refera, importante a moça e a segurança, Estado Timor-Leste, Nian. A reunião comissão B, Nian, e a agenda, sim, mas a proposta, proposta para a instituição, se dá o Guia. Então, a minha aguarda, a liderar a Comissão, o de aproveitar, também, a agenda da instituição, a declarar antecipadamente, a reunião, para facilitar o processo, a declarar, a regiência, a posição, a presidência da Comissão, o de foda-la, a proposta, a formação, a Comissão B, Nian, e a B, que, a minha, a reunião, se dá o Guia. portanto, nesse regimento, quando, a presidência da mesa, a regiência, indica, deputado mais velho, deputado mais idade, deputado, L7, atual vice-presidente da Comissão União, para, transitoriamente, e a transição, e a liderar ela, até, proposta, a candidata, a FUN, a eleição. Entretanto, o da União, deputado do PLP, Cornelio Gama, L7, que assume, ela posição, no dar presidente, comissão, interino, ou de reem, proposta, a destituição, o se bancar, a Fretilin, contra o PLP. Além da União, a Comissão CNB, trata o assunto de finanças públicas. Antes, líderes da Rússia, deputada da CNRT, Fernanda Lai, substitui, fale, o se deputado da Fretilin, Anzeli Carranzel. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, Giamen.